Salve, salve galera, aqui é o Arroz e bem-vindos a mais um vídeo de Fish, Feed and Grow, galera Feed and Grow, fish, chame como quiser O jogo atualizou, ganhou um update no mapa do Rio, certo? O Survival Mode Então vamos dar uma olhada, vamos dar uma conferida nesse modo Assiste o vídeo até o final, galera E bora jogar Bom, vamos aqui no Rio, né? Que afinal é o Rio que começou, né? Survival, vamos lá Médio, Easy Hummm Rete, rete, rete Aqui, já nasci, já Já nasci com a Pike Tô aqui, bonitona Ah, Pike, galera Esse é o filhote da Pike? Vamos lá, Mode Survival Eu não sei como é esse modo, tô testando pela primeira vez, tá? Por que que tem aquela lombriguinha ali do outro lado? Cadê? 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 Cadê meu papai e minha mamãe? Vamos lá, vamos lá, deixa uma comida pra mim Nossa, mano O bicho é ruim de controlar, velho Meu Deus Vamos descer aqui Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui Mode Survival, galera Ó, tem que comer cinco Cinco daquele Daquele bicho ali, ó Mas eu tenho que primeiro ficar grandinho, né, mano? Vixe, vixe, vixe Aqui tem a recorrenteza, velho Ali, 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 ó Comida? Comida, 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 comida Aí, bom que esse bicho aqui você come sem mastigar Olha o tanto de caramujo Olha aqui, olha isso que aí, mano Pega aí a salsichinha Pega a salsichinha Aí, querido Olha aqui a lombriguinha, lombriguinha Aí Aí Esses bichos aqui a gente come tudo sem mastigar Ah, tem que ficar grandinho Por que eu escolhi a pai que joga de cara, velho? Não sei, mano Eu sei que tem alguns bichos novos, galera E tem alguns que estão com skins novas, tá ligado? Então Não é todo bicho Uma porrada de bicho Outra Pega, mano Filhote doido Cão É todo bicho que tá novo, não, cara Nossa senhora O bicho come, galera Olha isso Olha o zoião de cabra cega, velho Olha isso Cabra cega não, cabra morta, mano Cabra cega Que delícias Olha o caramujinho Adoro o caramujo Escargou Esse aqui é escargou Esse aqui é vendido por 100 mil reais no shopping No restaurante Você é doido Esse aqui é escargou, rapaz Olha que delícia Level 3 de 4 Calma aí Calma que a gente tá quase conseguindo, galera Tá quase conseguindo aqui um escargou Aqui embaixo, aqui, ó Aê Virei A parquezona Bonitona Olha a parque nova, galera Que bonita, cara Olha Nossa, tá bonitona, cara Nossa Tá muito bonita a parque nova Nossa, essa é a parque nova, galera Da hora, da hora Agora pronto, ó Agora eu consigo comer qualquer bicho Agora vamos comer esses bichinhos aí Que ele tá pedindo Esses cinco aí Pra gente fazer a quest A única coisa que eu faço na minha vida é comer, velho Como que nenhum louco, velho Deixa eu ver aquele bicho ali Não é ele, não Os caras tão investindo bastante no rio Acho que o rio vai ser o primeiro a liberar o multiplayer O parque ele é forte, mano Só que eu não posso descuidar, não Porque se não vem os bichos A gente vai comer o peixe punk Mano, come esse grilo, pelo amor de Deus O peixe punk Agora tenho que achar ele primeiro Eita, pega Olha aqui, olha aqui, olha aqui Esse aí é o peixe punk Não, não é o peixe punk, não Mas eu acho que eu posso comer esse bicho Digo tá ali Eu tô sem estamina Digo é forte, cara Caraca, mano Será que esse aqui é o peixe punk? Acho que é, hein, mano Acho que é Vou tentar comer ele Tem que encher logo essa estamina, velho Vou morrer, cara Tô perdendo vida, velho Mas eu morri Puta vida, velho Caraca Não acha, cara, esse bicho Olha o boss aqui, mano Olha o boss Nossa, velho Tá embaixo do boss Mas eu sou tão insignificante Que ele nem liga pra mim, velho Caraca, velho Ele tá embaixo do boss, galera Olha o boss Piraram o cu, velho Nessa senhora, mano Sou tão insignificante Que ele nem ligou Não acha esse bicho, cara Mas eu vou ter que comer qualquer coisa, mano Quando eu se transformar Ficar grande Eu vou comer qualquer coisa Vamos lá Vamos ver se a gente consegue colocar Pelo menos uma ninhada Vamos lá, vamos lá Caraca Caraca, olha o bichão O bichão O bichão O bichão O bichão O bichão Achei aqui, galera Caraca, mano Se eu consigo comer isso aqui Nossa, velho Se eu consigo comer isso aqui Eu fico grande na hora, velho Vai, 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 vai Meu Deus Eu tô dentro da carne, cara Vai, 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 vai Pelo amor de Deus Eita, pega, velho Come, 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 come Vai, vai, vai Vai logo, vai logo Vai logo, vai logo Esse peixe aqui, cara Ei Ei, pega isso aqui Pega isso aqui Pega isso aqui Que tá longe Ai Ai, vai, corte, 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 corte Ai, ai, ai Pronto, pronto, pronto Mais um leve, mais um leve Vai, vai, vai Come, 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 come Come, come rápido Vai, meu filho Engole isso aí, mano Vai, meu filho Vai, vai Nossa, mano Yes Virei parque Pronto Pronto, pronto Pronto Aqui, vem, 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 vem Ui Caraca, maluco Nossa Tem que sair daqui Tem que sair daqui Não pode parar de comer Não pode parar de comer É, é survival É, é survival Survival Agora Agora tem um inimigo Tem um alvo grande Aquele ali é o Bishpunk Não, não é Nossa, eu tenho que sair daqui, cara Tem que sair daqui Rápido Vai, 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 vai Não para de comer Não para de comer Vai, meu Para, libélula Meu Deus Vem, grilo Vem, grilo Meu Deus Vem aqui Nossa, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai logo daqui Sai logo daqui Cadê o Bishpunk, velho Não, não, não Meu Deus Vem Vai, mano Demora demais Para encher a A life, cara Ah, mano Quem que me matou Ué Quem que me matou Quem foi o bicho que me matou Ah Que jogo roubado, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos pegar esse cara Nós é o Dacioso Nós é o Dacioso Pela madrugada Cadê a Pyke Deixa eu comer isso aí Nossa, eu tenho um Um bicho aqui Mó grande, velho Olha lá, olha lá Bicho, bicho punk Mó grandão, velho Não, sai daqui Deixa eu pegar Deixa eu pegar No meio dos grandão, velho Tô nem aí Ai, ai, ai Ah, esse bicho come tudo Essa paga Que lazarenta Ai Ai, meu filho Ah Droga Ui Ai, meu Deus Aqui, meu Aqui, me ajuda Me ajuda aqui Parque Não, não, não Ajuda aqui, mano Ajuda eu aqui Isso, isso, isso Deixa eu ficar contigo Deixa eu ficar contigo Isso Deixa eu ficar com você Mamãe É a mamãe, galera Olha o que é a mamãe Ai, ai, ai Olha aí, olha aí Os bichos vindo aí Os bichos vindo aí, mano Ah, me ajuda Tá Tá bem, tá bem Isso Quem tá querendo comer os peixes já, cara? Deixa os fiotes nascer Meu Deus Que mundo canibão Olha lá Quem que é O punk É o peixe punk Lazarento Precisa achar Um peixe morto Tá ligado? Pra pegar só o filé, cara Que aí eu cresço rapidão Agora ficar comendo caramujo Caramujo dá não, velho Demora muito Ah, tá vindo Lá está vindo Lá sai daqui Já já o boss solta um pedação de frango, velho De bife De peixe De filé de peixe Aí eu vou lá e só com uma Eu devo ficar aqui, ó Pegando o resto do boss Tá vendo? Eu falei, ó Sempre sobra Vem Vem, 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 vem Aí, ó Amanhã é do gato fazer isso aí Ui Tudo aqui Não, 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 não Sai, 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 sai Ah, o bicho tá me seguindo, cara Sai, 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 sai Piranha não, piranha não, piranha não Sai Ai, meu Deus Meu Deus O que tá acontecendo aqui, mano Vixe, o boss, velho O boss tá vindo com tudo, velho Nossa senhora Estourou, foi tudo, velho Vem Vem um bicho aqui, isso Deixa eu vir aqui Vai, morde Morde Morde, mano Pelo amor de Deus Eu não consigo morder, velho Ui Ui Ah Me Haha Roubei a comida dos caras, velho Hahaha Ah, esse bagulho aí era meu, velho Vocês foram tomar, é eu que tava na fita Ó Ó Passar milhão aqui porque é o seguinte, velho Ó lá, 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 o bicho Sabia que ele ia vir atrás, ó Ó Ui 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 Caçada, caçada, caçada Sai, 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 sai Ah Não Nossa Não vi nem a cor, velho Não vi nem a cor, velho Bom Galera Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Nos próximos vídeos a gente vai tentar com outros peixes, tá Com a pike tá muito difícil Mas eu quis trazer esse vídeo mais pra mostrar o novo modo, certo, galera Então, ó, as pike tão tudo aí, boladona Beleza Agora a gente tem esse modo novo aí, que parece ser bem desafiador e bem interessante Tomara que eles coloquem mais peixes, né, pra gente poder fazer o survival de todos eles Certo? E vê os filhotinhos também, né Filhotinho da pike é feinho Cabeçudo Olha as pike, caiu tudo junto, velho Nossa senhora Caiu tudo se mordendo, cara, olha lá Nossa senhora, velho Aquilo ali não é pike não, irmão Morde logo aí pra mim comer, cara Vai, velho, vai logo, mano, que demora pra morder isso aí Isso, aí eu posso comer agora Aí, ó Porra, vai comer tudo mesmo Poxa, vai comer tudo mesmo Nossa senhora Come um aí, pelo menos Aqui tem muito barulho Aí Consegui virar pike duas vezes, velho É muito difícil, galera Porra Que isso, cara Que ignorância Olha A gente tentou Tentou sobreviver com a pike Bem difícil Próximo vídeo a gente tenta outro bicho diferente Certo? É isso aí, galera Nossa, não dá pra comer ninguém, velho Certo, galera Então é isso aí Eu vou ficar com a pike papai aqui, ó Pra gente dar uma olhada E próximo vídeo a gente tenta outro Beleza? Gostaram do vídeo, galera? Se inscreva no Gostaram do vídeo, galera? Deixa o seu gostei Clica no like Se inscreva no canal Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu E valeu E valeu Tchau, tchau.